e Fala torcedor jaconeiro no ar mais uma edição do A Voz da Papada nesta sexta-feira doze de agosto de dois mil e vinte e dois a partir de agora você fica por dentro de tudo o que foi destaque na semana do juventude e claro a projeção para mais um final de semana de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós estamos juntos com a X-Play Seguros, Eficienza, CTK Clube de Tiro e também a X-Play Celular. Junto comigo Angélica Varaschini, tudo bem Angélica? Tudo bem Pedro, tudo certo. Então a gente vai trazer todas as informações do Verdão porque assim como a gente vem falando em todas as semanas é um jogo importante, o juventude não tem que pensar em outra coisa se não é vitória e vem novidade por aí, torcedor pode se preparar porque o juventude vai estar diferente taticamente em campo pra enfrentar o Cuiabá. Bom, vamos começar a ampliar isso agora Angélica e você traga pra gente então como foi essa semana de treinamentos e também essa novidade no esquema tático do juventude. É, muito trabalho durante essa semana o técnico Humberto Louser realizou os trabalhos no CT do juventude, teve sol, teve chuva, teve neblina, teve de tudo e o juventude treinou da melhor forma possível. E pra pegar um calorão lá em Cuiabá, né? Não, é, não, é tudo do contrário, eu disse na, foi, o último treino do ju foi quinta-feira no CT e eu disse, pelo amor, me levem junto pra nós pegar um sol, mas hoje, né, sexta-feira o solzinho bonito aqui em Caxias do Sul. Então, juventude diferente, você torcedor pode ter certeza que vai ver um time taticamente diferente em campo, porque assim como o técnico Humberto já tinha falado em outras oportunidades, a ideia era mudar o esquema tático em alguns jogos e isso vai acontecer durante o Cuiabá, para enfrentar o Cuiabá, porque o Verdão vai colocar formação com três zagueiros. Veio aí o Nogueira como zagueiro, o Chaves também, então o técnico Humberto teve opções. O Vitor Mendes ainda está no período de transição, mas a expectativa é que esse atleta já esteja à disposição do técnico Humberto pra próxima semana. Importante isso pra essa formação que Humberto vem fazendo. Então, contra o Botafogo, a tendência é que ele esteja de volta. Tendência é que Vitor Mendes esteja de volta, porque quem já retornou já foi, já está em Cuiabá, viajou com a equipe, foi o volante Elton, que era uma peça muito importante nesse sistema de formação do técnico Humberto e também, além do Elton, quem voltou do departamento médico foi o Leite, que acabou sentindo a posterior da coxa, tá certinho e já viajou também com a equipe. Ainda segue em fora, então, o Vitor Mendes, que tá nesse período de transição, mas pra próxima semana tá ok, porque já treinou com bola essa semana, importante, mas fica fora o Edinho, com uma lesão de grau 2 na posterior da coxa, umas três semanas o Edinho fica fora. E também o Paulo Henrique, que segue com o Canelite e deve voltar aí daqui duas semanas. Paulo Henrique era uma peça importante também nessa formação do técnico Humberto. Tá, vocês devem pensar, Angélica, chega de falar, fala qual que é o time mulher que vai entrar em campo contra o Cuiabá. Então, a expectativa, o técnico Humberto testou várias peças, mas no último treino que a gente pôde acompanhar ontem, aqui em Caxias do Sul, hoje ainda eles treinaram em Cuiabá, mas não deve mudar disso, não. Já estão, já estão em Cuiabá, então. Já estão em Cuiabá, viajaram ontem, ontem era quinta, né? Quinta-feira saíram aqui de Caxias, Caxias, São Paulo, São Paulo, Cuiabá, chegaram ontem por volta da meia-noite, meia-noite e meia, e agora, hoje à tarde, na sexta-feira à tarde, eles realizam, então, realizar o último trabalho. Projeção, não sei se vai mudar muito disso, não, acredito que a gente vai, se não bater na trave, vai fazer um golaço com a formação do Ju, porque a gente pode acompanhar o trabalho da semana, que é bem importante. Pegorari no gol, na lateral direita, Rodrigo Soares, e aí sim, o trio na zaga, com Thalisson, Paulo Miranda e Nogueira, assim projetou o técnico Humberto. Na esquerda, Humberto Louser testou o Moraes e o Capixaba, porque, afinal de contas, esse atleta vai subir um pouco mais na formação dos três zagueiros, mas bato no Moraes, acho que é ele que vai começar esse, essa partida. No meio campo, também mudanças, né, o torcedor até falou, pá, mas contra o América Mineiro, nenhum volante, né, de origem, porque veio com o Chico e com o Marlos. Mas faltou o lateral esquerdo, né? Moraes ou Capixaba. Ah, tá, tá certo. Moraes ou Capixaba. E aí, no meio campo, mudanças também, porque o técnico Humberto vai optar por dois volantes, Yuri e Jadson. Assim foi testado essa semana, sem nenhuma modificação a mais. Claro que foi testado o Jair, o próprio Marlon, o Chico, mas nesta formação final vai ser, então, Yuri e Jadson. E também ali com o Bruno Nazário. Na frente, a gente já tem também modificações, mudanças, porque Felipe Pires deve começar jogando, ele que está 100%, foi apresentado também essa semana oficialmente, mas já vestiu a camisa do Verdão. Felipe Pires e Vitor Leque foi testado, mas acredito que Felipe Pires é quem vai lá na frente fazer essa parceria com o Pita pra esta partida contra o Cuiabá. Então, é desta forma, desta maneira, que o técnico Humberto vai colocar o Verdão em campo. Tá certo. E sobre essas mudanças e também a projeção de time que a gente traz, recuperamos aí alguns trechos da fala do técnico Humberto Louser e essa que nós vamos acompanhar agora trata justamente sobre esse time pro próximo sábado. É uma possibilidade, a gente vem treinando, então, essas semanas abertas, elas servem justamente pra gente poder treinar outras variações, né? Então, a gente tem zagueiros com essas capacidades, né? Com velocidade, que tem a construção. Então, pra que você tenha um sistema com três zagueiros, você precisa que esses atletas reúnam essas características, né? Pra que você também não fique preso somente numa ideia de jogo. Então, essas semanas abertas, a gente já fez isso aí também em outra oportunidade. Então, essa semana a gente entendeu pra dar uma ênfase também nesse sistema. Então, a gente tem conversado, tem estudado bastante o adversário. Então, é uma possibilidade que a gente tem de ir a campo lá de início com três zagueiros. Temos conversado bastante aqui, então, passada as imagens dos nossos jogos, do próprio adversário e é um momento que a gente precisa dar uma resposta pra nós, pros nossos torcedores. O torcedor tem apoiado, tem nos ajudado e a gente está com dívida com eles, né? Então, isso que a gente tem passado pra cá, pra gente poder tá representando eles com a eficiência ainda melhor, com o nível de excelência maior. Então, a gente precisa estar com o nível de concentração redobrado nessa fase da competição e viver o próximo jogo. Então, é viver esse jogo com intensidade pra que a gente possa ir lá fazer um grande jogo e sair de lá com o nosso objetivo alcançado. É você fazer pequenos ajustes em detrimento de alguns jogos, da necessidade que temos também de vencer partida. Por isso que aqui, contra o América, a gente optou por aquela formação, por entender que os atletas pra iniciar aquela partida estavam em melhor momento e ia ter a conexão de encaixe que a gente ia ter uma vantagem sobre o nosso oponente. Isso demonstrou durante o jogo. Os sete primeiros minutos ali antes da gente tomar um gol, um gol totalmente evitável, um gol, já falamos aqui na outra oportunidade, a equipe se portava super bem, com bola na trave, finalização de fora, três escanteios a favor. Então, você estava amassando o adversário, não é porque você estava jogando com dois atletas que não tem característica defensiva ao extremo, que você não é defensivo, você não tem equilíbrio defensivo. E, às vezes, quando você está jogando com três, com quatro, com cinco atacantes, que você é ofensivo. Então, você precisa equilibrar e conectar essas peças, né? Como que você vai fazer o equilíbrio, como que você vai fazer as conexões de um atleta com o outro, de um setor pro outro. Então, essa engenharia, você tem que estar atento, não é somente tacar no campo, ah, vou jogar com três zagueiros, tá, mas como eu vou fazer na hora de defender? Como que eu vou fazer na hora de atacar? Como que eu vou fazer na hora de atacar na iniciação com o meu goleiro? Como que eu vou atacar no momento que eu partir do meio campo pra frente? E quando eu estiver no terço final do adversário, o que que eu faço? Então, eu tenho que ter os mecanismos de movimentações pra gerar o desequilíbrio adversário. Tá aí o técnico Humberto Louser, Angélica, tratando justamente disso que tu projetaste. É, é a ideia, né? Como ele bem falaste, né, Pedro? Há uma ideia de botar três zagueiros. Ele não testou muito diferente essa semana, então acredito que vai por aí. Mas, claro, né, aquele mistériozinho pro adversário que nos acompanha, porque o adversário fica de olho nas informações da TV Papo, mas não vai fugir disso. Eu, particularmente, nunca vi, assim, Angélica errar feio em escalação. É. Nunca vi, nunca vi. Quando o treino era fechado, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, mas agora que a gente tem a oportunidade, e o técnico Humberto conversa com a gente, então qualquer dúvida é bem interessante a gente falar com ele. Em relação, Pedro, um outro trecho aí que tu vai chamar Humberto, a gente sabe que quando a última não vai bem, tem toda a questão da ansiedade, né? A parte anímica. A parte anímica, a ansiedade, como tratar com isso, e querendo ou não, a gente que fica de fora fica ansioso, querendo que algo aconteça. Imagina quem tá lá dentro, né? A responsabilidade. E isso é um ponto bem importante que o técnico Humberto também trouxe. É isso aí. Então vamos acompanhar o que o técnico Humberto Loser falou sobre essa questão da parte anímica tão importante também pra vencer as partidas. É uma tarefa difícil. A gente sabe que o ser humano, ele é movido também a várias emoções, vários sentimentos diários. Então, o jogo, você tem que tomar mais de quase duas mil decisões, né? Dentro de uma partida. Então, todo momento você tem que estar muito concentrado pra ter as melhores escolhas. E hoje é um mundo que você tem oferta de informação. Você recebe milhões e milhões de informações diárias. Então, tem esse choque, né? Então, pra manter o cara focado em cima daquilo que ele precisa fazer, que nenhum fator possa tirar aquilo que tem de fato de plano de jogo, aquilo que ele precisa fazer e cumprir com a sua função pra ajudar o coletivo. Então, em cima disso que a gente tem colocado, tirar um pouco do peso deles. A gente sabe da responsabilidade. Até falamos aqui no pós-jogo passado, é o momento de todo mundo assumir as suas responsabilidades. Lógico, nós como comando, tem a responsabilidade maior. Mas a gente viu, ficou nítido, foi claro que, pô, você inicia o jogo, as coisas fluindo, você com confiança, com segurança. E a cabeça do atleta tá como ali, pô, daqui a pouco eu vou fazer o gol, daqui a pouco eu vou fazer o gol. E na primeira descida do teu oponente, ele vai lá e te castiga. E com um erro que você totalmente evitava, e aí volta aquela carga todinha, aquelas interrogações, elas só vão aumentando. Então, aquilo que sai naturalmente, ninguém esquece de jogar futebol. Eles jogam futebol competitivamente desde os dez anos, já joga desde os seis. Com seis, sete anos perguntasse a eles o que eles queriam ser quando crescesse, era ser atleta profissional de futebol. Hoje eles são. então, eles não esqueceram. O HD tá cheio ali deles, de informações. Só que muitas vezes tá bloqueado. E o sistema hoje, ele acaba inibindo ainda mais o atleta. Isso eu falei a eles. Então, é difícil, porque o que o cara vai pra cama? Pô, se eu falhar, eu vou ser, porque no nosso país é assim, a gente é julgado quarto e domingo. É julgado. Não é questionado, não é criticado. Você é julgado pelo resultado, não muitas vezes pelo teu, pela tua performance, pelo seu desempenho. É o resultado que vai pesar. Muitas vezes você vai ganhar jogo, mas quando a gente traz pra sala de vídeo aqui, essa vitória foi boa, pontuou, mas ela não vai te levar um passo mais adiante. E às vezes você perdeu um jogo, mas você tá mais próximo de ter êxito ali pra frente, nessa construção, nessa casca que você vai adquirindo, nessas porradas que você toma, de formar uma equipe ainda melhor, e a porrada vem. Então, isso acaba inibindo. O sistema, quando o cara erra, aí ele vai pra dentro de campo. Se eu errar, pô, é, rede social, arrebenta. Arquibancada, arrebenta. Imprensa, arrebenta. Interno, arrebenta. Então, por mais maturidade que tem o atleta, ah, vai dar, vai ficar dividido. Então, na hora que o jogo pede pra ele chegar na linha de fundo e já fazer uma bola de primeira, ele vai pensar duas vezes. Aquilo vai bloquear ele, ele vai dar dois tempos na bola. Aí, na hora que ele precisa de dar dois tempos ou três, ele quer acelerar. Então, ele não tem a noção exata, a interpretação exata do que o jogo tá pedindo naquele momento. Então, isso acaba atrapalhando. Aí, começa a errar passe, errar a bola parada, errar isso, errar aquilo, e aí vem um turbilhão e a bola de neve vai crescendo. Então, isso a gente tem tentado passar pra eles, encorajá-los, mostrar pra eles que eles têm capacidade de fazer, fazer com que eles tragam na memória os momentos de plenitude que eles tiveram em outras equipes, até mesmo aqui, que muitos desses atletas já performaram com qualidade aqui dentro do próprio juventude. Então, é isso que a gente tem tentado resgatar na cabeça deles. A gente sabe que não é uma atividade simples, fácil, e você tem que fazer eles sentirem com alguns exemplos também. Não adianta a gente somente discursar. O ser humano, ele só aprende quando passa pelo corpo, quando ele sente algo, entendeu? Então, é isso que a tentado passar pra eles, em forma não somente verbal, mas também de exemplos, certo? Vivos, pra que eles possam sentir e vir pra dentro, trazer isso à memória, encorajar, dar confiança, pra que assim a gente consiga colocar o seu melhor, a sua melhor versão em prol do coletivo, da equipe, pra que assim a gente consiga continuar buscando o nosso objetivo, que é se manter na primeira divisão. Tá aí o técnico Humberto Louser, né? Que falou dessa questão da parte anímica tão importante, né? Como você tinha comentado, Angélica, às vezes o time tá numa posição desfavorável dentro do campo, o jogador entra, às vezes erra um passe, acaba finalizando pra fora, isso acaba pesando, né? Mas o importante, como o Pioner também falou na coletiva, é a questão de se manter centrado, de entrar a 220, como ele falou, né? Então, isso acaba sendo fundamental também no momento complicado, como o Juventus está. Isso que o Humberto trouxe, às vezes a gente não se dá conta, né? E o torcedor também, claro, o torcedor quer resultado, tá certo, tem que, tem que cobrar resultado mesmo, mas essa questão, todos esses detalhes que o Humberto trouxe, às vezes a gente não percebe e não tem essa noção, porque realmente há uma pressão. Por isso que muitas vezes o atleta entra em campo e na tomada de decisão pode chutar, mas aí, ah, tá o atleta, vou passar porque se eu errar já vai ter uma pressão maior. Então, tudo isso é... Porque nem o jogador entra assim, ah, não, eu vou entrar, eu vou chutar pra fora. É, tipo assim, ah, eu vou entrar e vou errar o pênalti. Não, né? Bem pelo contrário, mas é que, como a gente sempre fala e o Humberto também frisou isso, cara, o atleta é humano, né? Exatamente. Então, tem toda essa questão também, é complicado, então, é muito além do que tem dentro de campo, né? É isso aí, mas também, ah, né? Quem estará do outro lado do campo é o Cuiabá, que também ah, vive na parte de baixo da tabela e procura também os, luta pelos mesmos objetivos que o Juventude. E muito estudado. É. Técnico Humberto Louser estudou muito o adversário também. É isso aí. Já que o Juventude acabou não tendo resultado legal contra o Cuiabá no primeiro turno, agora vai ter que ir à Arena Pantanal pra conquistar os três pontos, né? Ah, dois reforços importantes do Cuiabá foram o Sid Clay, que é lateral, e também o Daverson, centroavante que jogou no Palmeiras, esse Daverson deve sim estrear contra o Juventude. Então, é algo a se cuidar, né, Angélica? E e porque esse time do Cuiabá é um time chatinho, assim, no nível do América, assim, então é importante que o Juventude tenha esse cuidado pra que não seja surpreendido fora de casa. E o Humberto falou sobre isso, Pedro também. Falou. Falou, vamos acompanhar então também? Claro, bora lá. Olha, é um time organizado defensivamente, um time que pressiona muito o seu oponente, varia muito em marcação de pressão alta, muitas vezes, independente de jogando dentro ou fora de casa, ele subiu a pressão, tirando a possibilidade do adversário sair com ela curta. Então, eles têm essa ideia de pressionar alto, também os mecanismos ali de vir pra um bloco médio pra ter essa troca de alto, levar o seu oponente pra um setor do campo e ali pressionar, e quando eles descem as suas linhas, justamente, foi uma atração pra ter uma transição ofensiva, um contra-ataque mais rápido. Então, eles têm jogadores com essas características que permite essa variação quando estão sem bola, né? Com bola, é uma equipe que tem variação também, muitas vezes ali uma sustentação com linha de três, uma saída com três, ou então seus médios escorregando, seus meios escorregando para as laterais do campo, trazendo seus beiradas pra dentro, pra ter um povoamento um pouco maior, pra gerar um pouco de dúvida na hora do equilíbrio defensivo do seu adversário, muito ataque à profundidade, então é uma equipe que consegue chegar bem nos flancos e ter uma área pesada, então vai exigir da gente, na hora que nós estivermos defendendo, uma compactação, um balanço defensivo um pouco mais rápido, pra que a gente possa ter condição de chegar pra doer lá dentro desse setor e sempre bem equilibrado. Então, pra tirar essas variações, esses mecanismos de movimentações que é uma equipe que faz bem, então a gente vai precisar estar atento a esses aspectos defensivos e com bola a gente ter também as nossas variações, os nossos mecanismos de sair curto, de sair médio, de sair com bola longa, é por isso que a gente trabalhou, tem trabalhado e tem passado pros atletas também ter lucidez naquele momento de saber interpretar que fator externo nenhum, momento de competição, momento da tabela, o jogo anterior, que nada disso venha atrapalhar aquilo que é preciso ser feito, que eles possam estar concentrados, que eles consigam interpretar aquilo que o jogo esteja pedindo, exemplo esse que eu acabei de mencionar, se a gente vai sair com a bola curta, se o adversário estiver te pressionando, tirando as possibilidades de sair curta, você primeiro tem que olhar se você tem possibilidade de sair com ela média, ah, trancou média e curta, pode ter certeza que você vai ter, o adversário vai deixar algum setor vulnerável, que é impossível, se você fatiar o campo em três, seja lateralmente ou verticalmente, um setor vai estar vulnerável, não tem como, o campo é muito grande, pra você marcar todos os setores, mesmo que esteja um encaixe individual, mas com mecanismo de movimentação, porque o jogo é de tempo e de espaço, o tempo é teu, o espaço é teu, então o adversário vai reagir aos seus movimentos, então a gente tem que saber interpretar, aí entra essa questão da ansiedade não atrapalhar, você não fugir daquilo que é planejado como estratégia de jogo, você tá lúcido e concentrado pra fazer os movimentos que é treinar, pra você obter vantagem em cima do adversário, por mais treinado, por mais eficiente que seja um plano defensivo do adversário, vai ter espaço pra você poder gerar desequilíbrio a eles, então são esses espaços que a gente tem que gerar com movimentações, mas isso só é permitido você fazer quando o atleta tá vivendo o jogo, quando ele tá concentrado no jogo, quando ele tá com a cabeça voltada somente pra aquilo que ele tem que fazer, que o fator externo não possa atrapalhar, então é isso que a gente tem trabalhado, que eu tenho certeza, a gente conseguir blindar essa questão na nossa mente ali, a gente vai conseguir dar um salto de qualidade como equipe e aí nós vamos estar mais próximos do nosso objetivo que são as vitórias. tá aí o técnico Humberto Louser, né? Projetando essa partida de amanhã, oito e meia da noite. Que horário, né? Sábado, oito e meia da noite? Lá no Mato Grosso vai ser sete e meia. Ah, é verdade, vai ser sete e meia. É, mas pra nós aqui será oito e meia da noite. E tu sabe que a gente tava conversando com alguns atletas em relação a isso, em questão do clima, né? Por exemplo, o Felipe Pires terminou a coletiva dele essa semana, ele ficou, como a gente diz, resenhando com a gente ali na sala de imprensa o tempão. E lá em Cuiabá, ele disse que é difícil de jogar porque é muito calor e é um calor diferente, é um calor abafado, né? E a baixa umidade também relativa do ar. Imagina jogar num solo aqui no meio-dia. Eu tava acompanhando o noticiário que a umidade relativa do ar se aproximou hoje ali em Brasília, né? Que é na mesma região, a 10% Angélica. Ai, faz como, Jesus? Faz como? Faz como? Então é difícil, mas vai dar, vai dar, vai dar certo. Vai dar certo, aqui ó, vai dar certo. Muito bem, gente. Vamos trazer agora, então, justamente essa rodada, essa vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começa com o jogo entre Goiás e Havaí, às quatro e meia da tarde, às sete horas da noite, Corinthians e Palmeiras, às oito e meia, horário de Brasília, às sete e meia de Cuiabá. Teremos Cuiabá e Juventude, às nove horas da noite, daí é nove horas da noite mesmo, viu? Botafogo e Atlético Goianiense. Não, sábado, nove horas da noite. É pra judiar, Gaú. É pra judiar, mas tudo bem, né? Faz parte, faz parte. Tá certo. No domingo, às onze horas da manhã... Esse horário eu gosto. Eu também, também gosto. Eu gosto, domingo, às onze horas da manhã. Então, ó, próximo jogo do Ju em Casa, domingo, às onze horas da manhã. Domingo, às onze horas, esse eu gosto. Muito bem. O Coritiba vai receber o Atlético Mineiro em Curitiba, no estádio Couto Pereira. O outro paranaense entra em campo às quatro horas da tarde e visita o Flamengo no Rio de Janeiro. Inclusive, eles vão jogar no final de semana e no meio de semana pela Copa do Brasil. Uma coisa impressionante. Já fica lá, né? Não porque é em Curitiba. Ah, é volta. Verdade, verdade. É isso aí. O adversário é o mesmo. É isso. Às quatro horas da tarde, o Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Clássico importante pro Juventude, é importante que tenha empate nesse jogo aí. Pois é, podia dar empatezinho, né? Ajuda. Mas então, Juventude primeiro tem que fazer... A sua parte, né? A sua parte. É isso aí. E isso, Pedro, até pro torcedor, que tá no nosso site também, na Xplay TV, se você quiser acompanhar a coletiva do Felipe Pires, ele falou isso, né? Que só depende do Juventude pra sair dessa situação. E é isso que eles estão na cabeça. Só depende deles, então eles vão fazer a parte deles. É isso aí. Às seis horas da tarde, América Mineiro e Santos. Jogo no estádio Independência. E a rodada termina. Não tem jogo na segunda-feira. No domingo, sete horas da noite, com o Internacional e Fluminense, em Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro tem o líder Palmeiras, no G6, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo e Internacional. O sétimo colocado é o Atlético Mineiro, o oitavo é o Bragantino, o nono, o Santos, o décimo, o Amé. Agora vamos detalhar um pouco melhor a segunda parte da tabela, que é onde está o Juventude. Que a gente não gostaria que tivesse. É, mas vai sair. Vai sair. O São Paulo é o décimo primeiro, com vinte e seis pontos, daí tem uma turma com vinte e cinco. O Botafogo, décimo segundo, Goiás, décimo terceiro, Ceará, décimo quarto. O décimo quinto é o Coritiba. Com vinte e dois pontos. O décimo sexto é o Havaí, também com vinte e dois pontos. É o primeiro time fora do Z4, que tem o Fortaleza, que está se recuperando, com vinte e um pontos. O Cuiabá, adversário do Ju, é o décimo oitavo, com dezoito. O Atlético Goianiense também tem dezoito. É o décimo nono, mas com um saldo pior do que a equipe do Cuiabá, o Juventude é o Lanterna, com dezesseis. É verdade. Uma vitória do Ju não tira o Ju da Lanterna. Mas dá um passo importante. Dá um passo importante. Por exemplo, né? Vamos olhar aqui. Vou colar do Pedro. Tá bom, vamos ficar aqui. O Atlético Goianiense vai enfrentar a equipe do Botafogo fora. Pode perder. Pode perder. O Cuiabá, se o Juventude ganhar, vai perder. Sim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O Fortaleza pode perder pro Ceará. Tem problema. Não tem problema. Ou um empatezinho. Ou um empatezinho, eu acho. O Havaí vai enfrentar a equipe do Goiás fora. Pode perder. Pode perder. E o Coritiba joga em casa. É um jogo difícil, mas com o Atlético Mineiro. O primeiro fora é o? É o Havaí. O Havaí. Então, o Juventude tá a cinco pontos de saída do Z4. Então dá. Então, olha, pode diminuir essa vantagem pra três. Gente, vamos acreditar sempre. Porque vai dar, né? Vai. Vai dar, vai dar. Como o Pedro falou, não sai agora se ganhar. Mesmo ganhando, não sai. Mas dá um ponto, um pontapé muito importante nessa sequência. E depois vai enfrentar o Botafogo em casa. O Juventude é apaixonado por ganhar do Botafogo. Inclusive, Copa do Brasil de 99. Pois é. Nós vamos repetir o feito. E a Copa do Brasil de 2019, que o Juventude tirou o Botafogo. Então, aí, freguês, podemos dizer assim? Podemos dizer assim. Podemos dizer assim. Porque no confronto, na estatística geral, né? Que tu gosta, que eu trago de vez em quando. O Botafogo, o Juventude tem mais vitórias que o Botafogo. Então, e aí, é isso que a gente vem falando. Se emendar duas, vai. É, é isso aí. É o que a Juventude ainda não conseguiu dentro desse campeonato, mas tá na hora. Tá na hora e vai acontecer. Muito bem. Agora, Angélica, nós vamos trazer... A Angélica tá com essa cara, assim, porque é emocionante. Uma matéria emocionante que a Angélica Varasquini produziu sobre o Dia dos Pais. É, depois de amanhã, domingo, Dia dos Pais. Quero aproveitar e mandar um beijo pro meu pai, Roberto. Então, quero mandar um beijo pro meu papai, querido, seu Tito, que tá lá na Colônia Santo Antônio, lá em Juiz. Eu fico sempre emocionada com os Dia dos Pais e Dia das Mães, porque faz muito tempo que eu saí de casa, né? Então, como a gente sempre trabalha final de semana, por causa do futebol e tudo mais, e todo acompanhamento, é difícil passar do lado do pai e da mãe, né? Depois que a gente vai sair de casa. Então, pra mim, é um momento mais nostálgico. Domingo, ai, vai ser judiado pra mim, assim, porque é mais nostálgico. Mas a gente conseguiu fazer uma matéria muito legal porque o futebol, ele tem algo que é incrível. Por isso que tem aquela frase, nunca vai ser apenas só futebol. Porque o futebol, ele reúne paixões, amor, e o mais bonito de tudo isso é a gente ver que ele une, ainda mais, um amor de pai e filho. Bom, com essa frase, a gente vai acompanhar a matéria que a Angélica produziu, pra se emocionar. Neste domingo, segundo domingo do mês de agosto, é o dia deles, o dia dos pais. Ai, os nossos pais, o que cada pai não faz pelo seu filho, não é mesmo? São noites em claro, preocupações, uma vida em prol do seu filho. E aonde é que o futebol entra nisso tudo? Bom, ele está presente em tudo, sendo o futebol um dos elos mais importantes de ligação, entre Christian Jean e seu Ariovaldo. Christian nasceu com seis meses e teve paralisia cerebral e hidrocefalia. Ficou mais de 50 dias no hospital e quase considerado um caso perdido pelos médicos. O Christian, juntamente com a família, deu a volta por cima. E uma das forças para que isso acontecesse foi seu amor pelo juventude. É uma alegria muito grande que o cara é fazendo a satisfação pra ele também. E um orgulho pra todo mundo que a gente, com o pai, pode fazer pra um filho. Que é acompanhando todos os jogos, todos os momentos que estão. Vai show, vai tudo, e eu estou sempre junto com ele. É pra São Paulo, é pra qualquer lugar que a gente tiver a juventude, a gente conseguir ir e a gente está indo. Ele junto, pra fazer alguma coisa no juventude. Ariovaldo é o companheiro do filho. O pai amigo, pronto para todas as horas. Abdicou de muitas coisas pelo Christian. Na verdade, pelo amor do Christian pelo esporte. E em especial, óbvio, pelo juventude. Ele leva o filho pro Giacone, embarca em aventuras por outros estados, passando até mais de 18 horas dentro de um ônibus, para levar Christian torcer pelo Alviverde. O futebol. Unindo, ainda mais pai e filho. Pode ser pra mim, eu estou muito honrado com isso, porque é uma coisa que eu gostei. É uma coisa que eu gosto e que eu amo fazer. Não ia em estádio nenhum, antigamente. Daí, agora, em 2009, eu comecei a ir pro estádio. Ele me empolgou e eu fui me empolgando e fui indo. E foi um amor por ele, fazer por ele e pelo juro. Eu, ardei no estádio, eu esqueço todos os meus problemas. Ali parece que saem todos os problemas ali, sabe? Parece que saem os... É uma coisa assim, que eu tenho jogos, que eu chego lá duas, três horas antes. Eu fico lá fora, eu vou na sede. Fico lá, eu fico aquela... A energia ali me faz muito bem. Aquela energia ali parece que muda meu dia, parece que muda, sabe? O Jacob de juventude é muito aberto, que é minha segunda família, que é lá dentro. Eu já estou com 26 anos, hoje é a minha paixão da vida aqui, olha. É um orgulho ter ele pra mim. Tudo que nós passemos na vida é um orgulho muito grande pra ele. Não sei se há como explicar em palavras o que é ser pai. Eu acho que nenhuma palavra do mundo vai realmente poder mostrar o que é o amor entre pai e filho. Mas a gente deixa aqui algumas imagens cheias de amor, carinho, respeito, companheirismo e cumplicidade de um pai e de um filho, unidos ainda mais pela paixão, pela juventude. Lindo demais, né? É a paixão de pai pra filho, é a juventude passando pelas gerações. É muito importante, muito lindo tudo isso. E quem é torcedor? Você que é torcedor, você conhece a história do Christian, né? Ele está em todos os jogos, viajou, vai, faz o que... Gente, eu fui na casa dele pra vocês terem uma noção. Ele tem mais de 70 camisas do juventude. Ele tem todas, ele tem tudo. O quarto dele é tudo verde. A luz do quarto dele é verde. É tudo verde. É um amor tão grande. E foi ele que levou o seu Erivaldo pro estádio Alfredo Giacone. Então, assim, claro que tem várias, muitas histórias de você torcedor com seu filho, com seu pai, com seu avô, com seu neto, com tudo. Mas a gente quis trazer essa história pra representar todo esse amor pelo juventude. É isso aí. Bom, você que tem o privilégio de passar ao lado do seu pai, passe com ele nesse final de semana. Se você tem ele longe de você, você ligue pra ele. Mas se ele estiver em outro plano, com certeza ele vai estar dentro do teu coração, tá bom? Faz a sua oração, da sua forma, da sua maneira. É isso aí, tá bom? Um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui. Angélica, valeu. Valeu, Pedro. Até mais. Um bom final de semana pra vocês. Aquilo que o Pedro falou, fique do lado do pai de você, se vocês puderem ter essa oportunidade. Abraço bem forte, dá um beijo. Não deixe pra amanhã pra falar que ama, que isso é bem importante. E fica aqui o nosso também, né, Pedro? Nosso beijo pros nossos pais. Um beijo. E um feliz dia dos pais. E vamos, juventude, sábado contra o Cuiabá, toda a torcida, porque vai dar jusão. É isso aí. Vamos juntos pra mais um grande desafio ao Viverde. E vai dar verde. É o verde da esperança. De esperançar, não de esperar. É isso aí. É de esperançar. É isso aí. O Juventude vai sair vitorioso. Nós vamos torcer muito pra isso, tá bom? Nós ficamos por aqui. Estivemos juntos com a X-Play Seguros, com a Eficienza, CTK Clube de Tiro e também a X-Play Celular. Um ótimo final de semana a todos. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri